E aí, mano, de volta com mais um vídeo do zagueiro Duduzão, mano, que muita gente tá dizendo que o cara é apaixonado no Van Dijk, mas não, mano, ele é parceiro, é fã, é estilo um jogador jovem, quando tem o seu fã, cara, e encontra pela primeira vez. O Duduzão cresceu vendo o Van Dijk, mano, ele cresceu na base, né, senão o Van Dijk estaria com 50 anos agora. Duduzão tava na base lá do seu primeiro clube na sua história, mano, e ele viu o Van Dijk jogar, sempre quis jogar ao lado do cara, e deu essa treta aí com o treinador. Hoje a gente vai ver se o treinador vai seguir colocando o Van Dijk no último episódio, foram quatro jogos, dois, e o Van Dijk se tornou titular. E caso ele não se torne, mano, numa frequência, a gente vai tomar algumas providências aí com o nosso Duduzão. Eu acho que não seria muito ruim sair do Liverpool, cara, seria bem assim, puxa saco do Van Dijk, né, mas a gente pode tentar, de repente, mudar a nossa posição pra jogar de volante, Como vocês sabem, a gente tem essa habilidade, tanto de volante, quanto de meia de ligação, já treinamos as duas posições e temos capacidade de jogar. Mas inicialmente, cara, parece que tá dando certo, Van Dijk tá lá novamente titular ao lado do Duduzão, que acaba de atingir o mesmo número de over, 90, cara, os dois vão pro jogo. Pra quem tava pedindo pra mostrar a liderança aí nas assistências da Premier League, cara, o Duduzão tá em segundo. Atrás apenas do Meier do Crystal Palace, que tem quatro assistências, a gente tem três, é incrível. O Duduzão tá fazendo de tudo, cara, deu assistência, já tem três e também já fez um gol aí no último episódio com a camisa do Liverpool. E tá na bola já rolando para West Ham versus Liverpool. Vamos tentar fazer mais uma partida perfeita, assim como a gente fez nos quatro últimos jogos, cara, exceto o gol contra que a gente fez na Champions League. Já deixa o like se curte a série pra fortalecer e pra você mostrar que quer ver mais anos aí do Duduzão como zagueiro ou como volante, que é a continuação da série nas próximas temporadas. E vamos lá já abrindo o placar com ele, Roberto Firmino, é gol do Liverpool. Oito minutos, quase nove, jogada que iniciou com o Arnold, lançamento na qualidade ali, ganhou camisa 25. E o Firmino, mano, centro, avante, Nato soltou o pé, um a zero. Ah, não, velho, que isso? Foi um a zero lá e um empate aqui na sequência. Eu vi na marcação desse camisa 5x15 aí, cara, mas o cara foi protegendo e ganhou, mano. Ganhou, deu um passe. O Van Dijk perdeu ali na imprensada com ele, parece que o cara fez falta no Van Dijk também. Foi vacilo do nosso parceiro aí de defesa. Se liga, ah lá, teve um toque que o Van Dijk deu um passo pra trás e nesse passo o atacante teve o domínio. Tá tudo igual, dois gols relâmpagos. Já vem o Liverpool. Bola tramada aqui com o Duduzão, vamos dar o toque na ponta. Já vão recuando, a gente vai tentando os passes e o time do West Ham fecha totalmente nesse momento, cara. Tá todo mundo ali atrás. Olha só onde estamos, cara. O atacante dele está na minha posição, cara, na mesma linha. Vamos pedir o cruzamento. A bola veio! Gol do Liverpool. Terrier, camisa número 25. Ele que deu assistência. É o mesmo que fez o gol de agora. Cruzamento do Arnold. Na boa, né, velho? Que bola foi essa? Vamos lá, time, de novo. O toque à frente firmino. Tabelinha vai pintar o terceiro. O goleirão faz boa defesa no chute do Terrier. E temos escanteio. Vai lá, Duduzão. Tem um zagueiro alto, tem outro aqui também. Vamos tentar adiantar, chegar nessa bola. E veio, e veio, e veio! Eu tô cabeceando muito sem direção, maluco. Vem a bola, vem o toque. Chamberlain. Deixadinha pro Duduzão. Pegou na cara, né, velha? De costas, né, mano? De costas ali o zagueiro do West Ham. Vamos pegar mais essa, sair tocando na boa. Vamos dominando o segundo tempo. Não deixa o West Ham sequer pensar em tocar. Tá ali Van Dijk. Devolve ela com o Duduzão. Bola de muito longe. Dá pra chutar, mas ele armou pra canhota. Vamos lá, sai de novo. Duduzão pra Van Dijk. Van Dijk com Keita. De Keita na ponta pro Terrier. E vamos se apresentando. Temos a vantagem do chute forte demais. Mas agora mandou longe. 44 minutos. Bola pelo alto. Duduzão faz o corte. Mas ela vai sair em escanteio. Escanteio pro West Ham. E vai todo mundo se mandando pra área. Se eu não me engano, até o goleiro tá aqui, mano. Ah não, o goleiro ficou lá mesmo. Vem bola, vai lá Duduzão. Faz o corte e evita o lance do centroavante. Bola de novo com eles. Vamos dar mais um bote. Demais essa reta final. Zagueiraço. E fim de jogo. Cortamos três na sequência. E o Liverpool vence. Mais uma na Premier League. Tá aí Duduzão. E Van Dijk se abraçando, mano. Eu tô começando a ficar meio assustado com isso. Amizade dos caras aí, mano. Vamos que vamos pro próximo jogo. E agora é dia de clássico, molequeado. Estamos dois pontos da liderança da Premier League. E vamos encarar o Everton. Tá aí Van Dijk. Tá aí o Chamberlain. E o Duduzão trocando aquela ideia. É aquele clima, né, cara? Não tem outra. É clássico, é clássico. E o resto é resto. E o bola rola. E vamos que vamos. E Charleston manda o lateral pra frente. Bola tá sobrando. Ainda com o Everton. Ele vai trazendo, ele vai armando pro chute. Corte providencial. E mais uma vez aqui, cara. Só detalhando que eu esqueci de mostrar. O Van Dijk tá novamente como titular. Parece que a nossa prensa aí no treinador deu certo. E o Everton vem chegando. Vamos dar o corte. E pra evitar o gol. Sobraram dois pra mim, cara. O volante não marcou ali. O primeiro atacante do Everton. A gente teve que sair nele, cara. Olha só. Lançamento ali pra ponta. Tava no camisa 9. O Arnold não marcou o Richardson. Eu tive que dar o bote, mas a bola tá na rede. Vamos ver, molecada. Escanteio pro Everton. Bola no Davis. Levantou Duduzão. Afasta. Bola vai sobrando com o Chamberlain. Não deu tempo. O Everton recupera mais uma. Agora o Mané pega. Agora tem contra-ataque. Vamos que vamos. O Riggi devolve com ele. Já passou. Já pediu. Duduzão tá vindo junto. Vamos lá. Zagueirão o toque. Vai devolvendo. Devolve. Vai, mano. Vai, viado. Bate pro gol. A sobra. É isso aí, time. Gol do Liverpool. O Duduzão foi correndo pro ataque. Tabelou até o Riggi balançar a rede. Lançamento. Vai lá, vai lá, Duduzão. Não alcançou. Sobrou. Caiu. Valeu. Tudo isso. Gol do Everton. É o segundo lançamento incrível do Ayobi. Tentei cortar. Acabei deixando o atacante receber livre. Falha do Duduzão. Essa aqui é a verdade, mano. 2x1 no placar. Mas vamos ver que o Everton já procura o primeiro ataque. Tem bola ali na ponta. Cruzamento. Van Dijk. Boa. Nossa, o nosso time já tá no ataque bem alto. Bola aí com o Duduzão. Dominou. Tentou o passe. Acaba desarmado. Atropela duas vezes aí o camisa 33. E aí cartão amarelo pro Duduzão. A gente chegou no arrasta pé aí com o camisa 25 do Everton. Rachamos na maldade. Já vai sobrando, mano. De graça com o Duduzão. Vamos armar o contra-ataque. Aviado. Pra que que ele fez isso? Pra que que ele meteu a cabeça na bola, cara? Pra que que ele fez isso? A gente tá totalmente no ataque. O Everton já recuou sua defesa. Vamos tentar ganhar. Essa não deu. Tem falta aí que o juizão dá vantagem. Vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Vai lá, o Riggi. Toca, mano. Tô livre. Tô livre. O passe. Não. Ele não acerta. Tem mais uma aí pro Everton. Aliás, pro Liverpool. Aí o toque. Vamos lá, Mané. De calcanhado do Zão Maroto, hein. Duduzão, moleque sinistro. Bola na ponta, vem levantamento. É isso que eu tô falando, meu time. Toca pro pai. Toca pro pai. Gol do Liverpool. É mais um nesse moleque ninja, cara. Três assistências e dois gols. Já com a camisa dos Reds. Olha a jogada do Duduzão de letra com Mané. Tá a Belinha ali à frente. Veio o toque no Arnold. O melhor cruzamento do futebol mundial, na minha opinião. É desse lateral do nosso time. O cara joga muito, mano. E a gente aprofundou ali na área. Chegamos livre de marcação. Vamos ganhar mais uma. A gente precisa da vitória. O treinador mantém o time no ataque. Então vai Duduzão pra frente. Domino. Não. Ele manda de primeira. Marcação já tava chegando ali, moleque. Chute muito bem feito. Mas o goleiro fez uma excelente defesa. E vamos de novo, cara. Pra área. A hora que essa bola vem, a gente vai atacar ela. Vem que vem quicando sozinho. Na trave. A sobra com ele. Pegou o goleiro. É mais um escanteio. 40 minutos. Inacreditável. Olha a bola na trave. Depois o goleiro salvando. Vamos ficar ligado novamente. Bola pelo alto do do monstro. Tá sinistro. Vem mais uma. Não. Lá não, cara. Lá não, velho. Tu me mata. Eu saí da marcação. Ia sair livre se ele cruzasse no primeiro pau. Mais uma do time, cara. A gente vai ter mais um ataque. Vamos tocar na boa. Nada de chutão. É só bola tocada de qualidade. Já bota na ponta pro Herrington. Henderson, aliás. Cruzamento. Desviou a defesa. Quarta é lateral. Quatro minutos. Já cresce. E o Liverpool só não vai com o Alisson pro ataque. Vamos pedir essa, cara. Rola aqui. Boa moleque. Boa moleque. Vem do monstro. Marcação. Chegou junto. Falta nele, Juizão. É tudo que a gente queria nesse lance. Cartão amarelo. Teve que derrubar o gigante, né, mano? A gente protege no corpo. Nossa, velho. Pode dar até uma lesão um carrinho desse. Crueldade danada, hein? Herrington vai preparado. Não sei por que o Duduzão não foi pra área. Vai direto. É porque ele ia bater direto, cara. Quase, quase. Que pressão no clássico, mano. Que clássico é esse? Temos mais um escanteio e temos mais um monstro novamente. Na área. Vamos lá, Duduzão. Vamos lá, Duduzão. Subiu sozinho. Subiu sozinho. Pegou. Pickford de novo. Esse goleiro merece um prêmio de melhor do mundo. Pode dar antecipado, cara. Pegou mais uma do Duduzão pelo alto. A gente pegou o macete dos escanteios, cara. É adiantar e se a bola vier no primeiro pau, a gente sai livre. Vamos lá de novo. Vai, Duduzão. Vai, Duduzão. Vai, vai, mané. Era o Orrigui. Era o Orrigui. Bola pra fora. Que jogo incrível foi esse. Que jogão de bola. Duduzão é claro, né, mano? Disparadaço. Melhor em campo. Nota 7,5. Jogou demais, cara. Jogou muito, apesar da falha aí no segundo gol do Everton. Isso é verdade. Mesmo com o empate, a gente está agora a um ponto do líder. Bornemal vai fazendo... É Bornemal, cara. Eu não pronuncio muito bem o nome desse time. Mas caramba, cara. Eles vão surpreendendo. Está muito embolada essa Premier League. E alcançamos 91 de over. Como vocês viram, a gente está seta piscante. E isso ajuda demais. Bora encarar o Borussia Mönchengladbach. E mais um jogo para a gente assumir, literalmente de vez, a liderança da fase de grupos da Champions. Estamos em segundo empatado com o Real Madrid. Cinco pontos. Vamos enfrentar o time alemão que está jogando com seu terceiro uniforme. O jogo é no Anfield. É nosso mando de campo, mano. Vamos para cima deles. Fabinho, Duduzão. Vamos tentar o lançamento ali. Que bola para o Mané tentar. Ele mandou de voleio para fora. E só um detalhe, cara. O Van Dijk hoje não está jogando. Mas não é opção do técnico. Ele está machucado. E mesmo assim machucado, sequer está no banco de reservas. Vai que vai. Opa. Tabelinha Mané. Vai com o Firmino. Pede essa. Vamos chutar nada. Vamos tocar na boa para a tabelinha. Vai salar. Vai salar. Corre Duduzão para a área. Elemento surpresa. O Firmino testa. Mas manda para a linha de fundo. Aí vem a bola viajando pelo alto. Dudu Monstro ganha de cabeça. Vamos lá, Mané. Vamos armar mais uma jogada. Toca aí. O passe é com o Keita. Ele manda à frente. Firmino. Tabelou com o Salac. Keita novamente. Tentou levantamento. A bola sobra. E vai chegando. Rola essa então. Rola essa então. Para a canhotinha. Bateu de direita. Pegou nas pernas do zagueiro do Borussia. E vem mais uma, hein. Duduzão. Caiu mais. Caraca, mano. Está caída e sentindo, hein. Duduzão está sentindo. E o Borussia vem disparando. Vamos acompanhar essa jogada aí para o levantamento na área. Keita tenta não deixar mais aí. Ah, caraca. Mano do céu. Que isso. A bola sobrou com os caras. Highliner. Bola subiu. Duduzão. Quartalho de cabeça. Início do segundo tempo. A gente vai levando pressão em casa, cara. É hora da gente ir um pouco mais para o ataque. O toque no Firmino. Vamos dar opção aí para o passe no Keita ou no Salah. Deu certo. Vem bola aí na ponta. Fica só ligado para não sofrer contra-ataque. Inversão ali. Toque rápido. Vamos pedir mais um. No um, dois. Cara, alguém desmarca. Alguém desmarca. Duduzão protege. Escapou da marcação. Tocou no Salah. Que bola, mano. Que bola. Vai Firmino. Bate no meio do gol. Fabinho recupera. Aí Duduzão. É hora de partir, mano. O jogo vai acabando. O drama jogando em casa. Está perdendo. E a gente vai se complicando na Champions. Olha o Duduzão. Botou à frente, mano. Sempre tem um zagueiro para bloquear o nosso chute. Vai de novo contra-ataque deles. Pegou na boa o Mané. Está valendo tudo isso. Bola para o Salah. Bateu no ângulo. Ela passa a gente. Atrave. Matou, velho. Matou, velho. Matou. Último lance da partida. Gol do Borussia. Aí os caras atravessaram a torcida. Na moral, não estavam nem aí, cara. Olha onde os jogadores estão, mano. Que doideira. Jogadores invadiram o arquibancada. Está todo mundo ali. Até o fotógrafo está tirando foto. Isa, Ritz e Zapartes. Mas a gente tomou o gol, mano. Está todo mundo. O técnico botou o time ofensivo. Duduzão lá no ataque. Bola no segundo pau. Aí o lateral não estava marcando. É o camisa 12. A gente poderia estar ali. Mas é claro que a gente queria a vitória jogando em casa. E vamos sair com a derrota. E um drama para a sequência. O time vai se complicando. E precisamos vencer as últimas duas partidas. Esse gol foi no último lance, cara. Vai lá, Duduzão. Vamos tentar mais um ataque. Opa. Vamos dar, hein. Vamos deixar. Mais um, cara. Acabou o pôlego. E eu ia arrebentar o camisa 28. Foi a nossa sorte. Fim de papo. 1x0 para eles. Mano, 1x0 para o Borussia no one field. E o drama é tão grande, cara, que até o Real Madrid perdeu do Olympiacos. E a gente está atrás deles no critério de confronto direto. A gente empatou, porém, a gente empatou jogando em casa. Então, se a gente empatar lá no estádio do Real Madrid, no Santiago Bernabeu, a gente ultrapassa o Real Madrid. Mas o Olympiacos está ali no páreo e está tudo embolado nesse grupo, literalmente. Próximo jogo tem mais um duelo de gigantes. E o Van Dijk está voltando no time. Como eu disse, ele estava lesionado. Valeu a nossa treta lá. O treinador agora está escalando. O Van Dijk sempre, moleque. Preparados aí para o próximo jogo. Há um ponto da liderança e o Chelsea está distante. Com 15 pontos mais uma vitória, ele já iguala a gente em questão de pontos. Detalhe aí para o nosso passe rasteiro e para o nosso passe alto, que já tem estrelinha, cara, de habilidade. E sobre a questão de over, no nosso gráfico, a gente está acima do esperado. Olha só, a gente está passando mais do que era se esperado. E o moleque pode chegar, sim, em 100 de over. Já pensou? 19 anos, ele está destruindo com 91. Em questão aqui de treinamento, muita gente me pede para mudar, cara. Para tentar um outro treinamento especial. Mas eu acho que não compensa nesse momento. A gente tem habilidade de posição, meia de ligação e também de volante. E, cara, sobre treinamentos, a gente tem outros aqui, ó. Cabeçada, habilidade especial, chute de longe, precisão à distância, marcação individual, interceptação, liderança e espírito de guerreiro. A gente tem todas as habilidades pedidas aí por um jogador de defesa e algumas além disso. Podemos treinar aqui, cara, de repente uma habilidade para virar cobrador de falta. Se bem que os times que a gente passou, a gente era cobrador de falta longa. Podemos treinar, sim, cara. Uma habilidade que eu estava viajando, que a gente precisava realmente treinar, que é especialista em pênalti. Caso o time do Liverpool vai disputar alguma penalidade, a gente tem essa habilidade. Vamos tirar um pouco em resistência, um pouco em chute, não, cara. Essa defesa aqui, mano, é, defesa que a gente precisa. Se bem que a gente já está quase que 100%. Vamos tirar mais dois pontos. Eu vou tirar um em chute e, cara, em relação ao passe, a gente já está até que bom, né, cara? Mas vamos tirar um em defesa aqui para ficar tudo igual e colocar tudo no nosso treinamento de especialista em pênalti. 67 dias apenas a gente adquire essa habilidade e vai ajudar bastante aí o Liverpool, né? Mano, estamos juntos sempre e até a próxima. Deixa o like se curtiu, porque Geração Gamer, esse canal é feito de emoção, emoção de verdade. Geração Gamer, esse canal é feito de emoção, emoção de verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri